Boas pessoal, sejam muito bem vindos para mais um fantástico episódio de Marvel... Ui... Esta é a tua última oportunidade para melhorar o instrumento. Eu já sei disso tudo. E não é nada a última, Zé. A gente ainda... depois ainda temos outra missão. O seu foi fechado para obras e o underground instalou-se lá. O fim tem de estar lá dentro. Bora. Para lá. Estás doente? Vai. Bora. Denise. Boa Ai. Vão aqui. Vamos lá Ah 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 Serio Espírito Ah 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 Para 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 Go Go Ainda bem que o Pipe não viu isto Go Para 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 Brasil Para Mal posso esperar por ver os nossos nomes na tableta Olha o mouse do PS4 Do Spider-Man Caraca, acho que foi gigante Eu adoro Vou batizar aquele de... Batiza tu Leviathan Adoro Fixa Adoro Temos de arranjar uma coisa dessas Aposto que se quiséssemos conseguimos fazer um com um inspirador e uns bolheiros velhos A terra é maior do que se pensa 95% dos oceanos terrestres estão por explorar E essa pode ser a próxima fronteira da habitação humana É estranho perceber que sabemos tão pouco sobre o nosso planeta Este fato de mergulho foi um dos primeiros a serem desenvolvidos na alvorada do século XVIII É um pouco como quem diz Acho que posso experimentá-lo? E adorar ver tentar dar uma volta com esse vestido O pior foram os sapatos que levaste para o baile da primavera Vai lá Os teus eram uns 3 centímetros mais altos que os meus A exposição especial é lá em cima Ali está o elevador Vamos dar uma vista de olhos primeiro Ok Este modelo propõe uma iniciativa de reforma paisagística e de habitação em Marte Parece uma comunidadezinha em Marte Precisa de pedras E arte de lua Tem temperaturas baixas Tornando possível a vida humana no planeta vermelho Até era fichas A energia solar, já popular na Terra, pode vir a fornecer calor e eletricidade Oh, brilham Oh, brilham Oh, brilham Só vai nas solares adesivos e frutáteis Brilhantes e frutáteis Brilhantes e frutáteis Ah, isto é aquele jogo Eu me lembro deste jogo Temos de jogar Oh, mas é só bater num botão Então aceitas a derrota? Nunca Bora Viva 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 Ganhei, eis uma coisa que faço melhor do que tu. Não por muito tempo. Agora vamos lá ver qual é que eu decidi escondar o lado. Agora vou. Só mais um para a gente ganhar. Só mais um para a gente ganhar agora. Para cima, para cima, para cima. Vai, 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 vai. Mas rápido. Boa, este jogo foi feito para mim. Duas vitórias não fazem de ti um mestre. O que é que o Rick chega? Acabou de mandar mensagem. Diz que está a ir para o metro. Então vai demorar entre meia hora e duas horas? Exato. Um trânsito que não é muito diferente. Nem penses. Eu já tinha aquele carro antes de te conhecer. O problema é... Não havia uma parte que o Peter aparecia, jest? ...a sua vida humana. É só. Queres uma casa em Marte? Claro. Se puder levar microfones. Gravador. Sampler. Não te deixam levar-lhes tudo. Deixam. Se quiserem boa música em Marte. Claro que era assim morar e morar O teu pai foi fixe sem trazer-nos cá Tínhamos chegado mais cedo se ele tivesse ligado a sirene Teria sido um grande espetáculo Bora A sério? Vamos ter de entrar de outra forma Ela disse que não havia mais bilhetes Pois, mas estás a ver aquela porta? O corredor atrás dela Trancada Eu conheço essas fechaduras Se a iluminares abre-se A lanterna do telemóvel funcionaria E aí havia aqui uma cena Esta cena refletia Se calhar temos que apanhar uma Alguma coisa refletora Era bom encontrar alguma coisa Notável Tipo, que muda de forma Olha só para ti Agora precisamos de uma coisa que passe debaixo da porta Deve ser aquela cena que muda de forma Vamos Bora É isso mesmo Vamos Caraca Olha o Peter e o Otto Olha o Peter e o Otto Olha o Peter e o Otto Acho que consegues fazer isso? Se tivesse tempo suficiente e muito café Claro que sim Eu forneço o café Muito bem Peter Eu não poderia fazer isto sem ti É melhor voltarmos para o laboratório A nossa hora de almoço já vai linda Oh, doutor Peço desculpa Mas preciso de tirar a tarde É uma emergência Outra? Peter Há algum problema maior? Talvez em casa? Sabes que podes sempre falar comigo Estou bem Mas Desculpe ter de o deixar outra vez Não faz mal O trabalho estará à tua espera Quando voltar Obrigado doutor Vamos cair o Peter para ver onde é que ele vai Está aqui o Homem-Aranhas acho Ah, não podemos ir Ou isto é genial ou é muito muito estúpido Se algum dia abrirmos um laboratório de investigação Vou dar-me esse nome Está aí Está aí o outro Bora Bora Tenho a luz Diz-me quando o autocolante estiver apontado para o sensor E eu ligo a fechadura Ainda ninguém nos viu Tem de ser rápido Temos de tentar outra vez 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 Preciso de outra posição Não Ainda não Se calhar é este Ele voltou, conseguimos Vamos Isto foi tão fixe E vai deixar isso ai? E balota? Muito pouco Para nós? Cuidado para ela não nos ver Ui, já nos viu Ui, já nos viu Olá, Daphine Estão a divertir-se? Lembre-se de tirar uma fotografia ao vosso projeto Pai, não é nada de importante Claro que é importante Ok, ok, nós tiramos uma fotografia Adoro-te pai, adeus Chegamos O nosso projeto está lá ao fundo Achas que ligaram o nosso conversor? Que sentido fazia estar desligado? Mas vai precisar de biomassa Talvez o liguem a um caixote do lixo Hum Uma das maiores conquistas Um módulo lunar do programa Apollo Ei, podíamos dar esse nome A nossa cápsula do tempo Muitas missões Apollo é que este 17 Apolo 18 Gostam? O nosso projeto Está aqui, bora Olá, Rick Ora vejam só Verdadeiros cientistas galardoados Ninguém nos disse que estávamos na exposição especial É preciso bilhete Como é que entraste? Comprei um bilhete Como é que tu entraste? Não é relevante Foi uma grande aventura Ah, uma grande também não Foi uma aventura Também tens de aparecer Ajudaste-nos com o projeto Pronto, pronto Está bem, está bem Chega para lá Ok Visalelos Ah, eu não vou dizer isso Ui Olha onde é a forma Olha onde é a forma Caraca Finn Tens de entender Estou farta de te ouvir Ai, a Zé já fugiu com o Neoforma Eu tenho de lhe dizer o que vai acontecer ao reator Eu tenho de lhe dizer o que vai acontecer ao reator Fica baixo com o deus não Não o deixem ir atrás da Tinkerer Não, não Não te importes, Spider-Man Bora, 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 bora É, não dá Mas o pessoal tem uma data O Spider-Man está na arcao de novo O Spider-Man está na arcao de novo Eu sou muito melhor do que vocês Olha aí, velho Estás maluca? Já foi? Come on Este é o meu museu favorito Vamos Vamos Não nos podes vencer sem um verdadeiro Spider-Man Ai Não nos vais derrotar a todos Para SAAR É aquela cena que a gente Vai libertar-me nos costos Até Arroxen Olha a Iza Olha a Iza Para Para Vale a Iza A barraca O que eu quero fazer? A sério? Calma! O que é isso? Eu tenho uma mira! O que é isso? Estás maluca ou faz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora... Aqui será? Vamos! Olha aqui Vou a caminho! Aguenta meu! Por favor! Nunca vi uma tempestade tão agresta Altinho! Feito o vídeo! Espero que tenham gostado! Deixa o like! E se inscreve no canal também, ok? Deixa eu começar a fazer uma conta 25 minutos de vídeo, não é? Eu não sei se foi acabar ouvindo ou não Eu não sei se foi acabar ouvindo ou não Eu não sei se foi acabar ouvindo ou não Eu não sei se foi acabar ouvindo ou não Ela está preocupada com a Harley Parece que é um namorado BEM T vraiment Vai! Não imaginas o que esperas? Vroom! 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 Mas preciso de afastar a batalha daqui Camila Está com o Caleb? Está bem? Sim, estamos com a gloria Mas isto está mal É como se fosse a Cris outra vez Não vais chegar a este ponto Não vou deixar Abriguem-se bem até eu tornar as duas seguras Eita Vamos 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 Um Agora Eita Eita Veja-me até que a dele Está a ficar mesmo da feia Ah A parte é que oOUGHton agora está um pouco melhor Eu tô mal Não Zé, nem é para ela, ela vai ficar louco O meu Spider-Man fez E a Gloria vai já descobrir Vamos lá Vamos lá Não se preocupe, você também vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? O que é isso? O final está muito fraco Não há tempestade Vamos lá, vamos lá Ora? Vai Zé Agora ele diz que espero que Spider-Man seja bem Ele está a falar do gato Spider-Man Olha para este aqui Zé Agora Zé Aí Zé, ela já começou Oh come on Zé Mais Spider-Man é me avistado Sai já daqui Zé Oroler vai nos ajudar Graças Ele tem razão Vai Nós ajudamos as pessoas Eu volto Eu sei Ok pessoal Vamos a todas as portas Não deixamos ninguém para trás Caraca Caraca Ai Zé Tu não sabes o que estás a fazer Eles merecem o que lhes vai acontecer Não O reator O Krieger mudou as especificações Não vais só destruir a Roxanne Plaza Vais pulverizar todo o bairro de Harlem Não vou cair outra vez nas tuas mentiras Caraca Zé mas eu não estou a mentir balhote Caraca Morra Ai Zé Toma Não te vou deixar impedir-me. Olha ele já a andar. Bora, desvia. Bora. Caraças, vamos estar contra a tinta. O que o reator está a fazer? Caraças. A destruir a plaza. A deitar abaixo o monumento do Krieger. Não te mexas. Se a plaza for destruída, o nome também será. Quem é que te disse isso? O Krieger? Eu fiz as contas. Caraca. 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 Por que é que não admites que estás errada? Se calhar porque... Não estou. Para. Por que é que não me das ouvidos? O Krieger não conseguia mudar o reator. Ele não é assim tão esperto. Calares. Eu espero que chegue. Deixa-me parar isto. Para. Não podes vencer. Posso ir. Ficar escondido não te vai ajudar. Ah não? Zal. 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 É a mesma coisa. Fazer. Por favor Finn. Eu não estou a mentir. Era a primeira vez. Não te devia ter mentido para entrar. Caraca. Já está bugado? Zé. Ou seja. Nunca façam isso. Mandem-na para a janela. Não veis o que o reator está a fazer? A destruir a plaza. A deitar abaixo o monumento do Krieger. Bora. Só que agora perdemos todo o progresso. Só que agora. O que é que te disse isso? O Krieger? Eu fiz as contas. Como é que é tão rápido? Sou um Spider. Parado. Não, não vou parar. Para trás. Para trás. Sai, sai. Para trás. O Krieger não conseguia mudar o que a cor. Ele não é assim tão esperto. Não é esperto que chegue. Deixa-me parar isto. Para. Só que entretanto, convém não decorar Dix. Porque depois não consegui. A fim do que eu conhecia importava-se mais em proteger as pessoas do que em castigá-las. É a mesma coisa Mora Quanto mais armas construíras Quanto mais armas vou destruir Ah eu posso fazer em que dia 10 miles Ah também Por favor Finn eu não estou mentindo Era a primeira vez Não se devia ter mentido para entrar no underground Se pudesse voltar atrás Voltava né Bora Bora Tais maluca ou fazes Eu não quero lutar Vamos falar Depois de desativar o reator Caraca Caraca Vim Olha O reator ainda está em estado crítico Não tarda a explosão será inevitável Não Não vou fugir outra vez Caraças É que ela não desiste mesmo É que ela não desiste mesmo É que ela não desiste mesmo Era a pessoa que precisava ter do meu lado Estou mesmo Estou do teu lado Podemos derrotar a Roxanne com o que sabemos sobre a Neoforma Caraca Ninguém quer saber Vai Nós temos que parar o reator Ela não fica com o recurso Olha Bora Caraca Olha aí Já que derrotei antes, vou derrotar outra vez Vai, vai O que é isso? Vamos der como vítimas de um ataque Felicista Esqueçam a Roxanne Plaza Vamos der a Roxanne City Ok, já ouvi Ora Caraças Ai, exagiu sobre ele Opa, estou na cama, velho Não digas não dele Eu sei que sentes estas ondas de choque Ajuda-me a parar isto Não precisa facilitar a vida, Miles Caraca Ela não me dá para citar mesmo nada E tu podes? Não Também te enganaste bem Como é que estás a defender este assassino? Não estou Mas não posso sacrificar Haslam Para roubar o Krieger Não é isso que estou a fazer É assim Mesmo que não o vejas Bora Afasta-te Por favor Finn Estou mentindo Era a primeira vez Não devia ter mentido para entrar no Anderson Se pudés voltar atrás Vai Bora Ora Caraças Ela não desiste Todas as oportunidades para desistir Caraças Não me obrigues a matar-te Não vais vencer Porquê que não desistes Porque Sou Um Um Spider-Man Vamos continuar a lutar com ela Caraça Jé Vamos continuar com a luta Vamos continuar com a luta Vamos continuar com a luta Vamos lá Vamos lá Ajuda Vamos, vamos 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 Bora Bora Bora, bora, bora 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 Ah come on Caracas Meu deus Não cai Caracas Não acabou nada velho Eu sei Vamos Oh my god Estou farta de te ouvir Eu te velho Ah por acaso é verdade Nem que estás Vamos Oh my god Tu não o vais parar Nem tu velha Bora Bora Finalmente Caracas Jesus Jesus Não devia estar a acontecer Consigo emitir isto Caracas Caracas Desculpa Não faz mal Eiasas Caracas Caracas Estão 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 Pois Estão 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 Stories Estão Vai aventar A qualquer momento Caraca Mara Vai lá Vai Vai Caraca Man, viram tipo o esculatelo literalmente Dava para ver um bocado, mano que difícil, mas dava para ver um bocado Caraca Caraca Bora Para Para Vai mal Para, 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 para Oh tipo, dá para ver um bocado os coitinhos, você acha? Caraca, o mal vai explodir Caraca 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 Ai após é, agora a pino vai-te sacrificar-se Porquê que tu? Não consigo Não faz mal, só dá energia Vai, solta Espera Não, não, não Não, por favor, não Não Miles Oh meu Deus Diz qualquer coisa Estão todos Bem Estamos bem Todos nós Que graças Que graças NÃO E Eu não me lembrava deste fim incrível, mano. Não me lembrava que o fim era assim tão incrível. Fogo. Quem é? Aquele ali é o nosso Spider-Man. Bom, Zezocas, e assim termina uma fantástica história. Spider-Man de Maus Morales. Spider-Man de Maus Morales. Finalmente Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, mais conhecido como Prowler, denunciou o Krieger e a Roxanne. O Davis vai cumprir pena, mas poderá ter a sentença reduzida. Acho que todos aprendemos uma coisa com o que aconteceu em Harlem. E já estamos no mural, Zezocas. Já estamos no mural. Muito bem. Muito bem, Hayley. Ainda mais! Ainda mais! Eu vou oferecer-me para fazer um turno. Tchau! Então, tudo bem? Estou bem? Estou bem meu, estou fixe. Vemo-nos por aí. Ganda afinalzas. Olha Peter! Peter Parker! Meu, não pare de pensar nesse fato tão fixe. Tenho de ser eu. Sim, pois tens. Pete, este trabalho fica mais fácil? Algumas coisas sim, mas outras serão sempre difíceis. A Roxxon fez isto na alta porque achava que éramos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, a Harlem. Acho que parte do nosso dever é certificarmos de que eles não saem impunes. Juntamos isso ao juramento dos Spider-Man. Vamos lá? Vamos lá! Caramba! E cá está! O melhor final de todos os jogos que eu já joguei na vida! Spider-Man Miles Morales! Cá está a malta! Sem dúvida! Sem dúvida que... Isto foi um grande jogo que o final do ano 2022, desde o início de outubro até o fim desta série. que foi, sem dúvida, incrível! Vai ficar para mim, no meu coração e espero que nos vosso também! Já! Começámos em outubro com Marvel's Avengers! Não, não começámos! Voltámos com Marvel's Avengers em outubro! Começámos com séries no FIFA 23! Já fizemos três séries no FIFA 23! Depois, no final do outubro mais ou menos começámos com o Spider-Man! Spider-Man normal! Depois, ficámos muito tempo sem trazer Spider-Man normal! Começámos já a trazer mais Marvel's Avengers! E FIFA! Depois, acabei... A série de FIFA! Comecei a trazer Uncharted! Voltei com o Spider-Man normal! E... Comecei a trazer menos Avengers! Depois... Ainda não... Eu já... Eu acabei de jogar Uncharted a tábua de tempo! Já... Há quase duas semanas! Mas... Ainda só postei... O último episódio eu acho que foi o décimo oitavo ou décimo nono! Só sei que foi o episódio do... No melhor e no pior! Hum... Hum... Há... Hum... Ya... Hum... Hum... Eu gosto deste muito mais, umas 10 vezes mais do que o Spider-Man. O Spider-Man já estava incrível, então este está, eu nem sei, eu não tenho palavras para este jogo. Eu não me lembrava do qual incrível ele era, que eu fiquei tipo um ou dois anos sem jogar. Um ano e meio, se calhar, eu não me lembro, acho que foi há um ano. Já, foi há um ano. Eu joguei em Janeiro de 2022. Já, e cá está. 10 janeiro de 2022. E depois, já, é isso. Mano, também, ui, o que é que se está a passar? Calma lá. A neve também dá uma cena muito boa, também faz com que a cidade ainda esteja mais linda. Os gráficos estão em qualquer coisa e vamos ver o que é que se está a passar, ok? Bora. Graças. Olha o Norman Osborn. Olha o cartocorners. Mano, só aqui está a dizer três vilões. Doendo verde. Lagarto. Quero cá fora. Já. E Venom, porque se bem se lembram, esta pessoa que está aqui dentro, que deve ser o Harry, está a tipo presa com o Venom, mais ou menos. Bom. Bora. 23, 23 23, 23 Algo do género Adeus, Fim Ah, pois é, meu filho morreu Caralho, eu não acho Sinceramente, eu não acho bem Que a Fim tenha morrido Mas é claro que a Fim tinha que morrer Para isto ficar Parabéns, concluí isto a história principal Mas a aventura continua Agora podes usar a revista E ter que dar uma repetição de missões Mas não pausou atividades Essa forma não aparece Também já podes mudar a altura do dia Mas não há opções Podes começar uma nova aventura Mais deficiante E ver que eu dou um novo jogo Mais que prometo Boa sorte, herói Boa Mãe, estás ocupada? Não muito O que se passa? Acabei de sair da Trinity Church Estava a pensar na Fim E... Vá, conta-me Ela salvou a minha vida A tua E a de toda a gente Mas também foi ela Que nos pôs em perigo Mas depois de ver o que aconteceu ao Rick Percebo porque é que ela o fez As pessoas são complicadas Olha o teu Aaron É devido a ele que o Krieger está preso E ajudou-nos a tirar as pessoas de Harlem Mas sempre que olho para ele Pensa em toda a dor que causou o teu pai Pois